Olá, eu sou Marisa, analista de crédito e cobrança da Cocatrela. Estou aqui hoje para dar um recado para você, nosso cooperado. Temos vencimento de Berter no dia 15 do 8 e 5 do 9. Esses vencimentos são referentes às negociações feitas no ano passado. E eles têm desconto de pontualidade de 4%. Lembrando que esses descontos são em café e só valem para as trocas Cocatrela. Qualquer dúvida, entre em contato conosco que a Cocatrela te explica.